Eu tinha pensado a gente fazer uma coisa tipo Arquivo confidencial das migas E aí começa, entendeu? Olá, olá! Eu sou a Lina e a Diniz E eu acho que vale começar essa história lá do comecinho Tudo bem, eu sei que eu já contei essa história um milhão de vezes Em vários lugares diferentes, de várias maneiras diferentes Mas o Entre Amigas merece a sua própria explicação, da sua própria maneira Eu entrei pra Omelete em dezembro de 2010 Como estagiária e eu trabalhava na sessão de cinema E aí passou, foi passando tempo Eu fui escrevendo cada vez mais sobre outras coisas E aí asinhas pra lá, asinhas pra cá E todo mundo percebeu que eu gostava mais de séries do que de cinema E eu fui migrada de editoria e acabei indo trabalhar como editora de séries O site foi crescendo, a equipe foi crescendo E aí a Natália foi contratada pra se juntar a nós E desde que ela entrou, Natália sempre foi uma pessoa muito tímida Quietinha na dela, tá? Não falava muito, não se expressava muito verbalmente Escrevia muito bem, mas não gostava muito de falar E aí eu, aqui ó, bagunceira, vida louca Falei, Natália, nada a ver, vamos conversar Você não tá entendendo E aí, tem um negócio que ninguém lembra que existiu Antes da CCXP, o Omelete fez um evento embrionário de CCXP que se chamava King Kong Ele aconteceu em outubro de 2011 Que, pasmem, foi no mesmo mês que a Natália entrou pro Omelete Foi no mesmo mês, não Foi no mesmo dia que a Natália entrou pro Omelete E aí no primeiro dia eu já catei ela pela mão Falei, você vai num evento, a gente vai juntas Catei a Natália, a Natália já tirou foto com gente Tem foto de Natália com gente no primeiro dia dela na King Kong Se você se lembra, comenta aqui embaixo Então, logo no primeiro dia da Natália eu já arrastei ela pro evento Já no meu primeiro dia a Aline me deu carona e esse virou assim Nosso ritual? Porque a gente era praticamente vizinha Então, ou eu ia pra casa dela de manhã pra gente ir junto pro trabalho Era recebida pela maravilhosa Sara, saudade da Sara Ou a gente voltava junto e ia nisso, ia conversando muito E a nossa amizade foi crescendo E aí a gente foi crescendo no trabalho também Porque o meu primeiro vídeo da vida foi com a Aline A gente falou de Smash Uma série que não deu em nada, mas a nossa amizade deu E depois disso a gente fez junto o Bloco X com a Miri e com a Carol E aí foi quando eu senti que eu realmente comecei a me soltar mais nos vídeos Porque eu me sentia muito à vontade com as meninas E aí chegou a peça que faltava, chegou ela E aí eu cheguei Ó, a gente começou a trabalhar juntas, mas não exatamente juntas Porque eu entrei pra trabalhar somente com CCXP Eu trabalhava em outro andar Eu era, assim, a gente ficava longe E eu via as duas, assim, saindo pra almoçar Via elas de longe A gente não era propriamente migas mesmo Mas aí eu lembro que a Aline ia lá na minha sala Falava, nossa, eu tenho um botão igual o seu Aí eu lembro que eu tava na recepção, assim Aí a Natália falava, nossa, vi suas fotos no Instagram Que legal! Aí eu pensava, nossa, elas são mó legais, né? Meninas de gente boa Mas assim, era só uma amizade de corredor Vai Só que aí, um belo momento em 2015 Eu passei a cuidar integralmente das redes de omelete Eu passei das redes de omelete Aí falaram assim Bom, faz mais sentido você trabalhar na sala da redação Foi quando eu mudei de andar E comecei a trabalhar junto com elas Aí a magia aconteceu Porque eu acho que um dos primeiros dias Que a gente tava junto Eu lembro que eu fiz um vídeo completamente idiota Com a Aline andando de elevador na sacada Na varanda E aí a gente já tava tomando bobol juntas, entendeu? E de repente a gente percebeu que mesmo nós três Sendo muito diferentes uma da outra A gente se complementava Mas então, agora Eu acho que é mais fácil a gente falar dessa Nossa história juntas, né? Peraí Sim, aqui, ó Todas juntas agora Faz mais sentido com que a gente, né? Agora que nossas histórias Sempre alassaram É mais legal Porque assim Como eu falei A gente sempre se complementou E aí no trabalho a gente se via Cinco dias por semana A gente resolvia sair juntas No fim de semana Por que não? A gente criou o grupo de WhatsApp Então assim Do mesmo jeito que a gente se divertia A gente brigava também A gente ria A gente chorava Então a gente acabou Que se tornou muito mais Que colegas de firma Sabe? Era É uma sintonia muito grande Que dura até hoje Dentro do trabalho A gente se ajudava Fora dele A gente se enaltecia sempre E assim Na vida real Mesmo A mesma relação que a gente tinha no trabalho A gente tem na vida real Então é A gente tem uma outra Como uma base de apoio, né? Sim, a gente é muito diferente Mas ao mesmo tempo A gente também é muito parecida A gente tem personalidades Que são muito próprias E muito fortes Mas a gente reconhece sempre O melhor uma na outra E isso é a parte mais legal Da nossa amizade Eu sinto que é o tipo de amizade Que todo mundo precisa ter Que é aquela amiga Que dá o ombro pra chorar Mas também Dá o tapa na cara Quando precisa, tá? Dô mesmo Todas damos Na real Tem que puxar As orelhas De vez em quando Amar É saber quando criticar Chora no ombro Chora no ombro Sem julgar E dá o tapa na cara Quando precisa acordar Exato Não é? É isso E eu acho que dá pra Dá pra ter Como grande lema Da nossa amizade A seguinte frase Abre aspas Não quero resolver esse problema Eu só quero reclamar E como é gostoso Reclamar com vocês Meus amores Mas a gente resolve Problemas também, tá? Exato A gente sempre brinca Que o nosso grupo do WhatsApp O Princesas Que atualmente é Princesas do Hot Priest Vou revelar aqui Princesas Aí tem a coroinha Do Hot Priest Que é a Fleabag Se não, já assista a Fleabag Exato Mas a gente sempre brinca Que o nosso grupo do WhatsApp Ele é um ambiente seguro Então você pode falar O que você precisar Sem ser julgado Você pode pedir um biscoito Quando você precisa Você fala Olha amiga Estou precisando Olha só Ou fiz algo muito foda Me elogiem Entendeu? A gente tem esse ambiente aí Porque a gente Se respeita E a gente confia Uma na outra E eu acho que assim Ficou fácil demais A gente trabalhar junto Também tendo essa relação Porque quando você Vai trabalhar junto Você precisa saber Como se comunicar Isso é essencial O segredo é a comunicação Para tudo nessa vida Exatamente E aproveitando Que a gente está contando Da história da nossa amizade A gente está contando Na verdade Da história da nossa vida A partir de agora Então acho que vale A gente também Começar também a falar Sobre como foi Esse processo de transição Para a gente estar aqui hoje Fazendo vídeo para vocês Né amiga? É Eu acho que foi muito diferente Para cada uma de nós Mas sempre existiu A vontade de crescer De se desenvolver Por conta própria A gente sempre teve isso Muito dentro da gente E medo é uma coisa Que eu acho que é muito avassalador Para todo mundo Mas não tem nada Como dar o primeiro passo Numa nova jornada De autoconhecimento E compreensão E entender que a gente É muito capaz E muito competente De fazer tudo A gente trabalhou junta Durante muitos anos Mas a gente também Teve que lidar Com muita coisa Sozinha e independente Eu acho que as redes sociais Elas podem acabar Enganando bastante Quando o assunto É glamour E só coisas boas Divertidas E felizes Acabam sendo transmitidas Mas assim Não se engane Tá? Você que está aí assistindo a gente Não se engane A gente sempre A gente sempre se dedicou Dia e noite A um trabalho que é muito árduo Plantão E cheio de dedicação Plantão A gente já trabalhou madrugada A gente já trabalhou Final de semana A gente já trabalhou feriado Natal e ano novo E por muitas vezes Acabou tirando O nosso direito De ficar com a nossa família E os amigos A gente teve que se dedicar Ao trabalho E veja Isso não é uma coisa Necessariamente ruim Foram escolhas Que a gente fez A gente aprendeu muito Ao longo do caminho E a nossa ideia É exatamente Aplicar tudo Que a gente construiu Até agora E trazer as nossas Diferentes histórias De vida As nossas vivências Gostos pessoais E percepções Para o debate Aqui para vocês Sempre de uma maneira Leve e descontraída Criando De uma vez por todas O nosso verdadeiro Trabalho dos sonhos Ai que amor Amém Mas é verdade Eu acho que a gente Foi se desenvolvendo Tanto juntas Quanto separadas Eu acho que nós três A gente conquistou Coisas incríveis Nas nossas carreiras E hoje Por exemplo Para mim Ter um público Que acompanha a gente É uma coisa Que eu nunca Na minha vida Eu ia imaginar Gente Eu era uma adolescente Que estava comentando Premiação no Twitter Sozinha Eu também Então hoje Eu tenho gente Para comentar comigo Sabe Ter vocês Uma galera assistindo E acreditando No que a gente faz É muito doido Então eu acho que O que a gente quer dizer Também É que a gente é muito grata Muito grata mesmo Por tudo que aconteceu Na nossa carreira As oportunidades Que a gente teve As oportunidades incríveis Que a gente teve Que também foram fruto De muito trabalho Acho que é importante A gente frisar isso Mas agora É hora da gente Escrever uma nova história Que depois de muitos anos Nos dedicando A uma coisa específica Era hora da gente seguir Para onde nosso coração Mandasse E assim E cada uma no seu tempo Como a Aline falou A gente teve o nosso tempo De amadurecer essa ideia E assim a gente dá Um salto de fé Em oportunidades diferentes Que cativem a gente Tanto quanto a gente Foi cativada lá atrás E assim Uma frase bonita Que vamos fazer Todo o abre astos De novo Que se você A Natália até Que falou Vamos colocar essa frase Que se você não der Um passo para frente Você não sai do lugar Bonito Olha Mas eu acho Que é por aí mesmo Eu acho que a gente Agora Nessa Porque por mais Que você encontre Um trabalho Que todo mundo Acha que é um sonho Os sonhos Precisam evoluir Eu acho Que é por aí Então a gente Agora A gente está com vontade De criar Uma nova forma De tratar o entretenimento Nesses anos todos Trabalhando com entretenimento Eu acho que a gente Viu Muitas evoluções Revoluções acontecendo A gente viu A evolução das redes sociais A gente viu A evolução do YouTube E como isso transformou A produção de conteúdo A gente viu A chegada dos streamings E como isso revolucionou A forma como a gente Consome conteúdo Só que a gente também viu O crescimento De um lado negativo Disso Que foi a transformação Do espaço dos comentários A transformação Dos debates Em brigas A gente viu Pessoas repetindo Preconceitos Sem medo Deixando aquilo negativo Assim Transformando Uma coisa pesada Transformando Num problema Mesmo quando você Queria defender Os seus ideais E você falava Sobre diversidade Sobre representatividade E a resposta que você tinha Vinha muita coisa triste Então eu acho que A nossa ideia aqui É pegar e voltar O propósito da arte Do entretenimento Que é tornar A nossa vida melhor É tornar a nossa vida Mais rica É tornar a nossa vida Maior Não ser um problema Sabe Eu acho que Existem questões sérias Que a gente vai abordar Porque a arte Ela reflete a vida Mas essas questões Elas têm que ser Para nos tornar maiores Esses debates Precisam agregar Não divergir A gente precisa voltar A aprender A se comunicar Que eu acho Que é o que a gente Está aprendendo A gente perdeu Ao longo desses anos E foi o que a gente Falou lá atrás Que a solução Para tudo É a comunicação É uma melhoria Na comunicação E entender Que as nossas diferenças Acho que como A nossa própria amizade Mostra Elas existem Para tornar a gente Maiores Mais ricos Para a gente Compreender Um ao outro Para a gente Trabalhar a nossa empatia Para nós sermos Enfim Seros humanos melhores Ai que linda É isso É isso A gente quer se complementar É isso E se tem uma coisa Que eu acho Que a gente Pode falar com propriedade É que ser mulher No geral Mas No mundo do entretenimento Que é Nossa área de experiência É muito difícil Tem muita gente Que acha que pode Ficar cagando regra Que vem questionar E duvidar Do que a gente sabe Ou deixa de saber Que fica fazendo quiz Para ver se você sabe mesmo Ai uai É um troço muito esquisito Vem elogiar Pela aparência Ou até Nem elogia Vem com três pedras na mão Que é para dar na sua cara E é tudo horrível Assim É horrível E depois de um tempo Assim A gente vai ficando Com a armadura mais grossa A gente vai aprendendo A não deixar essas coisas Passarem Sabe A deixar essas coisas passarem A falar Você sabe Fazer vista grossa Mas Vira e mexe Alguma coisa acaba atingindo E é horrível Eu acho que a gente nunca teve Uma produção de conteúdo Tão intensa A gente nunca teve Tantos filmes para ver Tantas séries para acompanhar Tantas redes sociais e memes Música sendo lançada Vídeos, notícias Plataforma, texto Story, post, foto É desesperador Nesse nível mesmo E não dá para acompanhar tudo E tudo bem Está tudo bem Não conseguir acompanhar tudo A gente vai se dar a mãozinha aqui Dá a mãozinha Cadê a mãozinha? Eu quero dar a mãozinha Dá a mãozinha Dá a mãozinha A gente vai se dando a mãozinha E com calma A gente vai descobrindo Que o que é mais legal de ver Junto assim A gente vai se fazer feliz Sem pressão Porque o mundo já cobra demais Da gente no dia a dia Não precisa ser assim Quando a gente está se divertindo também Ai gente É exatamente isso E é exatamente Por conta de tudo isso Que surgiu Entre Migas Que a gente quis Criar um lugar seguro Para a gente poder falar Sem medo de ser julgada Para a gente discutir O que a gente ama Sem precisar se preocupar Com número Com ataque Mas sim com uma comunidade Que são vocês Vocês aí Vocês aí Que estão assistindo a gente Porque vocês são nossas migas E como a gente já explicou Na live Miga não tem gênero Para você ser miga Não tem Não tem Não tem Não tem Para você ser miga Você precisa Ser uma pessoa que respeita Você precisa Ser uma pessoa que acolhe E ser uma pessoa que se diverte É isso Você sendo essas três coisas Você já é nossa amiga Assim como nós somos Entre nós Então assim O que a gente quer Ter como missão Para esse canal Para esse projeto É que a gente já tem Problema demais na vida Então vamos se divertir Vamos ser felizes Vamos tratar as coisas De uma forma mais leve E assim Já que a gente falou Desse projeto específico Esse é só o começo De uma história Que tem muitos Muitos capítulos Que a gente quer dividir com vocês Sem dar Muitos spoilers Mas esse é um Projeto de muitos Que vem por aí Faz a fleabag Faz a fleabag Mas a gente Na verdade Tudo que a gente quer De várias coisas Que a gente está planejando É espalhar Muito amor E muita positividade E a gente vai fazer Vamos juntos Fazer tudo isso Mas Vamos guardar essa história Para a gente contar Num próximo vídeo Então ó Para que a gente consiga Criar essa comunidade Com cada vez mais amor Se inscreve aqui no canal Clica no sininho Das notificações Porque a gente vai fazer Uma grande comunidade De migas por aí Então também Chame suas migas Para curtir esse canal Porque ó Vem muita coisa legal por aí Pode apostar Se preparem Um beijo Um beijo Um beijo Até a live Tchau 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 Tchau